Aqui já há clientes que já quase bateram o carro em cruzamento, porque às vezes você calcula um tempo para acelerar e poder passar no cruzamento, e o carro não tem essa resposta aí que você calculou. Já dá uma diferença. Já mudou a sensibilidade do pedal. Sem dúvidas o carro já fica bem mais responsivo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Pra quem não sabe, lá no nosso Instagram, arroba do Brasil, a gente faz umas rifas de celular, gas pedal, que é esse caso. E esse gas pedal rapaziada, é um aparelho da Torque One, inclusive tá em promoção, então corre lá no site deles, tem aqui na descrição, onde você consegue limitar o acelerador em 30% pra quando você deixar um lava rápido, uma noblista, alguma coisa. Dá pra você economizar gasolina no modo econômico, dá pra você colocar um modo que é o mais top, assim, que você encosta e ele já acelera o carro com tudo. Tipo, é o aparelho mais legal que eu tenho no meu carro, e olha que o meu carro tem bastante coisa, e é muito divertido. A gente fez essa rifa, o Flávio ganhou, ele trouxe aqui o pau dele TSI pra poder instalar, e é isso que você vai ver hoje. Então se você quiser algum gas pedal e tudo mais, assiste até o final, porque aí você vai pegar todas as informações de como funciona, de quanto demora pra instalar. Foi 3 minutos, a gente instalou em 3 minutos. Não perde a garantia do carro, tem muita vantagem. Então assiste até o final, tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, vamos lá. Chegou o gas pedal com o Digital Influencer aqui da Torque One. Fala galera, tudo bem? Então estamos aqui com o Gas Pedal, como prometido da rifa e do dub, Gas Pedal Smart, modelo mais completo com Bluetooth. A gente vai fazer a instalação aí no carro do nosso amigo hoje, e espero que vocês acompanhem com a gente aí os próximos passos dessa instalação. O cara é Digital Influencer mesmo. Não, ele fala muito bem. Você é louco. Vamos lá, quer mostrar um pouco do cara aqui? Mostra o que funciona. Qual que é o seu nome? Flávio. Ah, é o ganhador do... Tio Flávio. Tio Flávio. Olá, tudo bem? Muito prazer, seu Fala. Oh, desculpa. Esse aqui então é o nosso Gas Pedal, nosso equipamento aí de conexão plug and play, que vai fazer toda a eliminação do delay de aceleração. Ele vai ligado direto no sensor do pedal acelerador, e a partir dali a gente vai fazer toda a otimização do tempo de resposta do pedal, certo? É um equipamento bem completo, então aqui está ele, e aqui o chicote que vai ser instalado lá. Então, se quiser mostrar para o pessoal aí até, o chicote totalmente plug and play da linha que utiliza no Polo. Então, realmente é um equipamento que não vai fazer o corte de nenhum fio ali, e não vai alterar a originalidade do carro, que é o mais importante para o cliente, né? Então, a gente vai fazer a instalação, e a gente vai mostrando para vocês aí os próximos passos, como vai ficar também o resultado final para o cliente aqui. Maravilha. Combinado? Tchau. Vamos embora. Isso é tudo hipotético, galera. Não aconteceu. Mas conta umas histórias de racha aí, que a galera adora os caras que manjam mesmo, que é raizão igual você, contar as histórias. Mas não aconteceu, é tudo mentira. Ah, isso foi na época de 1987, quando tinha os golzinhos AP, o pessoal ficava lá na Imigrantes, lá nos centros de posições. O pessoal de Opala, né, achava que os APzinhos eram manco, e a gente começou com a onda das turbinas desde a época da Larus Turba, muito tempo atrás trazia as turbinas da Garrett, e aí o pessoal do seis cilindros passava mal com a gente. Então, uma coisa que vem lá de trás, um golzinho 87. Foi o primeiro gol, quinta marcha, quando mudou a frente do esquadradinho lá. Era legal. E é isso aí, como a gente só mexe com coisas de qualidade, a gente trouxe um instalador também de qualidade para vocês. Então, Dery, vocês já conhecem o outro, né? O cara de que era que ele tinha. Cadê? Não veio, né, caralho? Não viu pouca vez ele aqui nos grintos, ele que vai cuidar do polo aí do nosso amigo hoje. Beleza, prazer, Dery, vai cuidar com carinho então, Lery? Com toda certeza que sim, né? O mais legal são os dois extremos desse aparelho, porque ele te ajuda a economizar gasolina, que tá caro pra caralho, aqui só falta R$5,79 hoje, que eu paguei para a gente do Jetta, e você consegue ganhar, tipo, sem encostar no acelerador, mano, ele já sobe com tudo, o bagulho já dá, tipo, o kickdown e marcha, tá ligado? Aqui é onde a mágica acontece. Aí, a bruxaria? Com toda certeza que sim, viu? E é tudo isso? E é só tudo isso. Mano, eu acho que vale... Na moral mesmo? Não tem que fazer muito mais da hora. Mano, que verdade. Eu já tive o Daily Bang, já tenho, eu tô com o mapa agora, e já tive o Gas Pedal. O Gas Pedal saiu do Civic normal, foi pro Jetta, tá no Jetta, e meu Civic SE vai ter também. É muito legal, o Gas Pedal é muito divertido. O Gas Pedal é um dos equipamentos, assim, onde você mais sente o carro mesmo, porque como ele muda a sensibilidade ali do pedal do acelerador, você tem praticamente a resposta imediata ali, a partir do momento que você pisa, né, no pedal. E o soco que ele dá, assim, praticamente, né, vamos falar assim, bem... É uma... Como a gente pode se dizer? Você vai vendo a volta. Bem escrachada. É, você vai ver na volta. Você vai pegar a saída. Você vai ver o soco. Não, o soco que eu vou dar nele ali quando ele... Nossa, velho. Vamos pegar o brinquedo de casa aí, velho. Aí, para lá, para lá. Mano, deve levar o quê? Tipo, agora é três horas? Tipo, umas quatro e meia. Não, peraí. Vamos... Vamos cronometrar. Vai, cronometra aí. Vamos... Que tempo que é agora? Que horas que é? Três. Vamos ver. Três e meia. Acabou a bateria. É o quê? Agora é que horas? Três e vinte e seis. Três e vinte e seis. Vamos lá, começando. Vale a partir de agora. Por curiosidade, como você tem a opção Bluetooth, tem a chavinha seletora que você pode fazer a troca de mapa manual. Geralmente, a gente coloca ela aqui no painel para o motorista ter acesso fácil. Ou, também, como você vai ter a opção de fazer pelo celular, você pode deixar no escondido também. Eu acho que eu prefiro escondido. Escondido? Vai. Você não vai pegar agora, tá? Aí, ó. Viu? Vai ficar escondido. O que? Acabou? Acabou? Três e vinte e nove. Aí, ó. Três minutos? Três minutos. Você tá lento, hein, velho? É o que eu tô meio aguento. É melhor, né? É o que eu tô meio aguento aqui na ontem. Eu já tô meio quinto. Ô, Derek. Onde você instala o aparelho? Então, cara, ó. Seguindo o pedal acelerador aqui, a gente já vê a conexão, né? O conector do pedal que manda o sinal pra TBI ali, né? Pra central. A gente retira ele. Inclusive, deixa eu ver, esse painel tá desligado. Ele é bem simples, né? É só uma travinha aqui na lateral. No caso do polo, up, etc. E puxa ele pra cima. Já desconectou. Ou seja, se eu caso, eu tô em outro lugar, bem longe. Eu consigo fazer isso sozinho ou mesmo posso fazer isso? Com toda certeza que sim. Até uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, também pode, ó. Ah, então é uma coisa bem prática, né? Então, não é muito difícil. Tem a travinha vermelha aqui, no caso desses veículos, né? Só puxar ele pra cima. É como se fosse uma trava da trava. Tá. Puxou ele pra cima. Aí, agora, você apertou ele. Do que apertou, agora, é só puxar um contra o outro. E já desconectou. Pra voltar ao original. Ah, entendi. É só conectar ele de volta. E aí, empurrar a travinha pra baixo de novo. Perfeito. O original. E aí, vamos supor, eu tenho esse carro e tenho o outro. E aí, beleza, eu tenho grana pra comprar só um. Então, eu posso tirar esse, botar no outro e ficar trocando? Claro, claro, claro. A gente até tem um esquema bem interessante. A gente consegue atualizar, né? Então, se você tiver um outro carro que os conectores são diferentes, a programação também da caixa é diferente, a gente consegue atualizar ele pra vocês com um valor mais acessível. É só entrar em contato aí com o pessoal aí do comercial que eles te passam tudo certinho aí, sem erro. Legal isso aí, mano. Instalou o aplicativo no celular? Isso. Aí, aqui ele já clicou no íconezinho Bluetooth, apareceu aquela tela, ele selecionou, já até tá configurado no mapa 6. Então, ó, aqui são os modos de condução, né? Mapa off, original, obviamente. Do 6 é o mais forte, né? Na questão da sensibilidade. E aqui temos três opções também, que é o modo wallet, o modo manobrista, que é interessante pra quando você for levar no mapa rápido ou manobrista, ele meio que limita a rotação do veículo. O modo eco, que ele visa uma economia. Até o Doug, ele mesmo, pode falar pra gente sobre esse modo depois. É, mas tem um e-mail a mais, por média. Se eu não me engano, acho que foi isso aí, um e-mail a mais de média. E aqui o modo wallet, né? É, perdão, o modo blocking. Então, vamos selecionar esse modo aí, pra gente mostrar na prática como ele funciona. Ele aparece um aviso, né, dizendo que vai... Pode ativar? Pode adicionar. Que vai cortar todo o sinal do acelerador. E aí, ó, ativado, eu tô pisando lá embaixo. E não tá acelerando. E não tá acelerando. Tá conseguindo aparecer aí no vídeo? Ah, tá loteado, ó. Ou seja, o cara não vai conseguir levar o carro. Estacionei o carro na rua, acionei isso aqui e ninguém nem rouba o carro. Ninguém rouba o carro. Portanto, ó, vou até desligar ele. Então, digamos que você desligou o carro, perdeu a conexão, tudo mais. Vou dar uma partida novamente. A mesma função continua ativa, né? E aí, pra mudar de mapa, é só clicar em qualquer função. Então, mostra ali o aplicativo. Então, vamos clicar no mapa 3, por exemplo. Mapa 3, vou acelerar ali, ó. Já voltou a atuar. Já voltou, gente. Agora, cara, é só dar uma volta lá e passar o feedback pros meninos aí, do que você achou o carro. Aí, muito bom isso aqui, hein? Muito legal, né? Até pra segurança e economia. Nossa, pra tudo, né? A gente já falou um ponto muito interessante. Não só pelo prazer de acelerar, mas pra segurança. Eu já vi vários clientes que vieram aqui, cuidavam muito desse processo de instalação e tudo mais, e reclamavam da demora que tinha a resposta do acelerador pro veículo. Que já quase bateram o carro em cruzamento. Porque, às vezes, você calcula um tempo pra acelerar e poder passar no cruzamento, e o carro não tem essa resposta aí que você calculou. E vieram atrás desse comento pra poder sanar essa... E o que é esse meu setup? Perfeito. É personalizado aqui? Então, esse meu setup, esse aplicativo, com licença, tá? Ele tem o Pigback e o Gaspedal junto. E o meu setup é um tipo de configuração que você pode habilitar pra, por exemplo, quando você apertar naquela função, ele já troca pros dois mapas que você selecionou aqui. Então, por exemplo, eu quero o Pigback, o, perdão, o Gaspedal no mapa 4, e o Pigback no mapa 6. Foi a configuração que eu achei que ficou mais interessante pro meu veículo. Só veio essa opção. Beleza. Aí, agora vamos voltar aqui pro Gaspedal. Ah, o carro tá desligado. Outro detalhe importante, tá? Nas configurações, a gente vai deixar já a autoconexão habilitada, pra quando ele... Quando eu ligar o carro, ele volta no... Então, eu coloquei aqui no mapa off, né? Como você não tem o Pigback, ele só vai mostrando o Gaspedal aqui, porque ele não tá selecionado o Pigback. Então, se eu clicar aqui na função meu setup, ele já vai pra aquela função que você programou antes. E o Pigback, ele também mudaria automático. Então, digamos assim, que você tá andando na rua, você tá no mapa 2 ali, tudo mais, aí você quer dar um acelero, você colocou a configuração que ficou mais interessante pro seu veículo, pra gosto seu. Você apertou no meu setup, ele muda já o Pigback, e o Gaspedal, pra função que você programou. Fazendo a derivação de dois sinais ali, que ele manda pra central. E ele tá passando pela nossa caixa, fazendo a alteração, né? Todo equipamento eletrônico ali, e envia pra central. Esse jumper, ele tira toda a parte eletrônica, fazendo com que o sinal só simplesmente passe por ele, sem ter alteração nenhuma. Basicamente, é a mesma coisa que se o carro ficasse original. Vai pra uma revisão? Isso, pode colocar o jumper. A gente tem essa peça, porque tem alguns veículos que o sensor é bem complicado de tirar, tirar ele original. Por exemplo, pega algumas BMs ou Mercedes, você basicamente tem que tirar todo o pedal mesmo, tirar o pedal do lugar, pra poder ter acesso ao sensor. Então, aí tem essa opção que é mais fácil. No caso do Polo, você viu ali que o sensor é muito mais fácil de tirar, que é mais na cara do Gol. Talvez, de repente, você nem precise utilizar ele, se você for com uma revisão, ou simplesmente querer retirar o equipamento. Na revisão, por exemplo, na concessionária, se eles passarem um scanner do jeito que tá lá, pra apagar a mensagem de alerta de revisão, troca de óleo, eles percebem que tem alguma coisa, ou eu preciso colocar isso aqui pra não dar... É, aconselhar pra colocar o jumper, sim. E não só isso, né? Pra não ocasionar perda da garantia, a gente aconselha a tirar qualquer tipo de acessório que eles tenham no veículo, tanto aí nossos equipamentos, como outros adquiridos aí no veículo. Então, aqui a gente tá com o aplicativo já no mapa off, então a gente vai sair daqui primeiro com o mapa off, eu vou fazendo algumas alterações aí, enquanto a gente tiver em movimento, pra ele ver a diferença que o equipamento vai fazer. Então, vambora. Se você quiser parar aqui, talvez, pra fazer uma saída, eu vou jogar ele. Então, pessoal, vamos lá, é o seguinte. Então, seis mapas aqui, vocês sabem que são mapas da regulagem, né? Do pedal acelerador de sensibilidade. Pra ele já sentir um pouco da diferença que o equipamento faz, eu vou jogar aqui no mapa 3, pra ele já fazer uma saída aqui. A gente tá aqui no México, uma rodovia aí bastante movimentada, mas que a gente consegue fazer um teste legal. Então, mudança aqui no mapa 3, automaticamente, ao mudar aqui no Bluetooth, já muda direto no equipamento. Hora que você puder sair aí, já pode... Legal, então a gente fez uma alteração aí no mapa 3 do equipamento só. Já mudou a sensibilidade aí do pedal. Sem dúvidas, o carro já fica bem mais responsivo. E o que é legal do gas pedal, pessoal? Uma informação que bastante gente fica em dúvida, né? Nos carros automáticos, pô, Fábio, ele funciona certinho, com o câmbio automático, né? Tem a questão do kickdown, redução de marcha. Sim, o equipamento ainda vai continuar atuando tranquilamente, com o câmbio, fazendo a redução das marchas, conforme você pisar no pedal, mas claro que com a sensibilidade bem maior. Então você não vai precisar daquele toque fundo no pedal pra fazer uma redução. Somente de você colocar o pé no pedal e começar a pisar progressivamente, ele já vai fazer a redução das marchas do jeito que vai fazer a reduzida. Não parece 330 por um. É, o legal é que ele é um equipamento voltado também pra qualquer veículo que tenha o pedal acelerador eletrônico. Então até os veículos aspirados, cara, linha Sandero, qualquer outro carro aqui convencional que tenha o pedal acelerador, ele já é um equipamento compatível. E muitas vezes a gente tem bastante carro em que o processo de reprogramação, de remap, né? Não dá pra fazer, tem carros que não aceitam. E o gas pedal é uma ótima alternativa pra você já dar aquela apimentada, aquele up no carro. A gente faz dois extremos, tá, pessoal? Mapa 3 e mapa 6, pra ele ter realmente a diferença que os mapas fazem. E aí depois, no dia a dia, se caso ele sentir a necessidade de diminuir, ele pode optar pelos outros mapas. Lembrando que não altera a potência, ele só altera a sensibilidade. Exatamente. Não é um equipamento voltado pra ganho de potência, e sim pra remoção do delay de aceleração. Então assim, o que eu vou sentir na resposta do acelerador, talvez o pessoal aí não... Isso, exatamente, pessoal. O que que é o legal, né? Ele vai ter o aproveitamento 100% da potência original do carro. Então ele ainda tá no mapa 3. Então pessoal, novamente aqui no aplicativo da Torque One, já no mapa 3 que a gente tava fazendo o teste, a gente vai jogar aqui no mapa 6. Então com um clique, já tá aqui no mapa 6, que a gente chama de Power Boost, onde ele já vai ter a diferença aí. Só aí, mas... Lembrando que ele não mexe em potência. Lembrando que não mexe em potência. Pra ninguém achar que a gente tá aqui pra ganhar... Potência, exatamente. A gente tá aqui em prol de uma resposta mais imediata, né? Exato. Ele trabalha melhor o câmbio, talvez. Também ele consegue, né? Fazer, como eu falei pra você, você vai pisar menos no pedal, então você vai ter o controle maior até das marchas que você quer puxar. Se você quer mais marchas, se você quer uma, duas, ele consegue fazer também. Vou mostrar pro pessoal agora uma outra função. Então pessoal, uma função bem importante aqui também, né? Que é a função Valet ou Manobrista. Então, nosso amigo aqui vai deixar o carro no estacionamento, algo que te fala, puta, tô... Não, mau pressentimento, vou deixar o carro aí mais seguro, pessoal, só pra manobrar. A gente vem aqui, ativa o modo Valet ou Manobrista, que é uma função que vai limitar a aceleração do carro. Então você vai deixar o carro em algum lugar, você liga essa função, vai ser ali o suficiente somente pro cara manobrar o carro. Então você pode pôr o pé no fundo do acelerador lá, pra gente ver o quanto que o carro vai desenvolver. Podemos ir? Pode, pode fazer. Então, o pé no fundo, o carro aí, ó. O carro ele vai limitar o máximo que ele puder, com o pé no fundo. Tem, ó, então, o pé no talo. Com o pé no talo, isso aí. Agora você pode encostar aqui de novo, você vê que o carro ele cresce, claro, mas, cara, muito menos do que se ele estivesse com o pedal normal. Aqui a gente tem o modo bloco, que ele também já tinha mostrado lá. Então, ó, vai sair com o carro? Claro que o câmbio no D, ele anda, né? Mas se ele acelerar, o pedal acelerador sem respostas. O carro não vai sair do lugar. E aí, pra voltar ao normal, só um toque aqui em qualquer mapa, pode sair andando de novo. Lembrando, pessoal, que somente no aplicativo da Torque One, ou na chave seletora, que você vai conseguir fazer essa mudança. Tem um amigo nosso que tem um Sandero RS, o Dani. Certo. Só pra mandar um recado pra ele. Falou, Dani, agora não tem mais a diferença do seu câmbio mecânico pro meu manual automático. Agora é o seguinte, hein? E agora aquela perda que eu tinha, você se dançou. É, Dani, agora você viu, né? Agora com o gas pedal, o câmbio já não demora pra responder. Então aquela diferencinha que vocês tinham lá, talvez agora... O recado tá dado, hein? A intimada foi feita, hein? Beleza, obrigado. Gostou do equipamento? Muito, muito legal. Que bom. Espero que você curta aí durante os dias. E aí qualquer coisa, qualquer experiência ou alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente que a gente já vai estar te ajudando aí em qualquer questão. Combinado? Boa viagem de volta. Boa divertimento agora, né? E é isso aí. Estamos à disposição. Valeu.